e aí bem como vocês estão espero que bem é hoje eu vim falar de um assunto que eu já tinha falado bastante com o pessoal pessoalmente com meus amigos com toda a minha história mas hoje eu resolvi deixar isso mais público né como foi que eu me tornei vegetariano como foi que eu tive essa essa vontade eu quero dizer pra vocês que intuitivamente sempre me chamou atenção essas coisas que são poucos são pouco praticada pelas pessoas coisas que exigem um pouco de desprendimento eu fui sempre atraído para esse tipo de desafio e o que aconteceu aos 19 anos por aí eu fui acometido de gastrite crônica e essa doença me levou a parar e analisar a minha vida é os meus hábitos alimentares eu fui diagnosticado com gastrite crônica e a doutora perguntou como é que uma pessoa da minha idade tinha uma doença de uma pessoa de 65 anos que bebe e fuma eu fiquei morrendo de medo né muito preocupado isso me levou a mudar os meus hábitos e que que aconteceu minha mãe conversou com vizinha sobre a minha situação e uma delas é deu esse livro para mim os campeões são os vegetarianos e você eu peguei esse livro na época li todo livro é a parte de textos e cheguei na parte de receitas e garanto vocês que na época eu me perdi muito porque eu não tinha conhecimento sobre alimentação vegetariana né com produtos naturais integrais né nos supermercados aqui não tinha né era uma coisa bastante escassa mas eu tive um professor de aikido na época que é um arte marcial né que incentiva as pessoas a serem vegetariana assim como outras também que eu pratiquei e isso foi me encantando e quando ele me disse que existia loja que vendeu produtos é integrais eu fui até a loja e me cantei com o ambiente em caminho cantei com atendimento e os primeiros produtos que eu consumi nessa loja foi o grão da soja porque dele eu poderia fazer o leite e aproveitar o bagaço do grão da soja para fazer outros tipos de alimento e a minha vida foi seguindo eu passei e aproximadamente eu acho que uns quatro anos sendo um vegetariano estrito mesmo não tinha nenhum alimento de origem animal é leite queijo ovos nada até o fermento mesmo eu bani né porque o fermento a os médicos diziam que ia agredir o meu estômago então não consumia produtos com ali com fermento eu comprava a farinha de trigo fazia o pão em casa fazer toda a minha alimentação e isso foi me dando um uma melhora no meu organismo até que eu deixei né também de tomar medicação que era passada uma pela pelo valor né e outra porque eu tava me sentindo bem e o remédio né a medicação estava fazendo muito mal tava me dando um assim uma questão na mente muito ruim e eu parei tomar essa medicação hoje eu já tenho 22 anos que sou vegetariano né hoje eu sou ovo lácteo vegetariano passei a me alimentar de ovo leite é ovo lácteo né é ovos leite e queijo mas queijo praticamente eu evito ao máximo eu evito ao máximo se eu tiver de escolher entre o queijo e manteiga eu prefiro comprar manteiga ao invés de o queijo e eu garanto a vocês que qualquer qualquer um que queira mudar a alimentação para ter uma vida mais saudável você vai conseguir e é primeiramente colocando no mundo de deus e eu garanto que não é como as pessoas dizem que é caro não é caro não olha hoje por exemplo né ao longo desses anos eu só me alimento duas vezes por dia é como bem de manhã eu passei a comer bem de manhã mais ou menos à tarde e pouquíssimo à noite aí depois de um tempo eu aprendi também que comendo duas vezes por dia você também podia manter o seu corpo com peso equilibrado e também é favorecer à noite você tem um sono mais tranquilo mas recuperador e eu garanto que isso é verdade agora sim vai exigir é força de vontade certo você vai ter que ter essa disposição vou colocar na mente que isso é o melhor para você fazendo isso é eu garanto 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 mesmo que você vai ter um equilíbrio de peso é e se você atrela a isso a exercícios físicos você vai conseguir ter um um corpo cada cada vez mais saudável e principalmente a mente né a mente mais saudável então nesse livro aqui é que tem esses conselhos sobre alimentação sobre regime alimentar a escritora Ellen White que na época eu nem conhecia quem era Ellen White né nem conhecia que era assim que esse símbolo aqui pertencia a casa publicadora brasileira então certa certo dia eu estava em casa fazendo uma limpeza lá na estante a gente tinha um dos livros e olha que me deu de cara esse livro fui olhar e de repente eu vi o símbolo da casa publicadora brasileira eu fiquei emocionado porque vocês vejam eu não era adventista na época mas através desse livro publicado pela igreja adventista o sétimo dia contendo conselhos da escritora Ellen White textos bíblicos também eu passei a ser vegetariano e eu garanto que isso me deixou muito mais feliz ainda porque os caminhos de Deus são são desconhecidos né João diz que o vento sopra aonde quer você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai né isso é uma coisa assim o agir de Deus ele é fantástico ele faz coisas e você tem que estar com a mente bastante é capacitada para perceber né sensível né é ter fé principalmente você tem que ter fé no desconhecido que é isso que vai abrir os caminhos eu acredito muito e hoje com o conhecimento científico você aprende mais ainda sobre a grandeza que de Deus tem que o conhecimento sobre Deus tem sobre o nosso corpo né o nosso o templo do Espírito Santo então eu tô muito feliz eu tô apresentando esse livro aqui para vocês para mostrar que Deus tem um plano na vida da gente é eu não quero também não tô fazendo a campanha do livro mas eu tô dizendo para vocês que dá para você ser uma pessoa vegetariana na atualidade com tranquilidade cabe você querer você não pode se tornar vegetariano querer que as pessoas cozinhem para você o que as pessoas inventem receita você tem que buscar né porque é um objetivo seu então tem muita gente que não consegue ser vegetariano porque quer que a mãe a esposa outra pessoa faça sua comida não sei que você tenha condições financeiras aí é outra história né mas é muito bom você aprender a cozinhar o seu próprio alimento e hoje eu não tenho essa essas essas limitações que as pessoas colocam para quem é vegetariano não existe eu garanto para você até mesmo a questão financeira é melhor assim alguns produtos vegetariano são mais caros são mas se quando você bota na balança a questão do consumo de tempo consumo de outros produtos que você vai precisar utilizar para cozinhar por exemplo uma carne fazer certos pratos com carne isso aí é é sai totalmente é é de comparação então eu garanto que você vai ser muito bem sucedido principalmente na sua vida saudável na sua vida física e na sua vida espiritual também porque o corpo ele vai naturalmente produzir um sangue é mais mais puro e isso você sabe que irrigam a as células do cérebro do cérebro da gente e isso vai fazer fazer com que o nosso fluido cerebral a nossa atividade cerebral todo o nosso organismo vai ficar bom eu quero contar para vocês depois outras experiências que e outros benefícios que eu tive ao ser vegetariano tem por exemplo a questão dentária isso depois em outro vídeo eu posso fazer caso alguém alguns queiram saber sobre essa questão né que quando eu contei uma certa vez para uma pessoa ela ficou é chocada né ficou acho até que eu não deveria fazer o que eu fiz mas eu garanto foram experiências em mim certo se deu certo em mim pode dar certo em você vai muito da experiência e da sua dedicação não adianta você querer assumir um compromisso a alimentar somente por emoção e não por razão por necessidade a só por moda muita gente se torna vegetariano por moda e quebra que Deus abençoe você que Deus abençoe a todos né que estejam ouvindo esse vídeo e que Deus nos dê muita saúde amém